Boa noite pessoal, nossa aula de hoje é liberdade e igualdade na sociedade, então para falar de sociedade, pelo menos a sociedade de três, porque de dois ainda fica um muito brigando com o outro, certo? Marido e mulher, pai e mãe, irmão com irmão, então a sociedade de três aqui já fica aí mais fácil. Vamos, eu vou estar em alguns momentos, eu vou pedir para que vocês façam algumas reflexões no grupo, os três, para que a gente possa depois abrir e poder compor a aula, porque na realidade acho que cada aula é a cara de cada turma, a gente fica como facilitador, mas vocês trazem pontos importantes. O que eu normalmente peço é que ao fazer qualquer colocação, fale do seu ponto de vista, não use o ponto de vista do outro como referência, nem para afirmar o que você está falando e nem para ir contra o que o outro diz. Quando eu digo que nem para afirmar, é que muitos daqui já tem uma cara, passou dos 40, a gente convive com o outro, a gente não tem como dizer que sabe o que o outro está dizendo, convivendo, 20 anos dormindo junto, porque é o que cada um vai fazendo, então fica mais fácil. Ah, mas eu vou repetir a mesma coisa? Repito, é interessante, nunca é a mesma coisa quando é dito por você. E o aspecto de não pautar no que o outro diz para contestar, é porque eu acho que quando se fala em liberdade e igualdade, para se discutir isso, estamos falando da possibilidade disso enquanto alavanca para o nosso crescimento, nossa evolução, nosso despertar. E para mim, despertar, evoluir, ampliar a consciência, não é descartar os óculos que eu acho que não me servem, não. É a minha capacidade de poder integrar todas essas lentes e utilizá-las conforme o contexto, a necessidade. Por quê? Porque, como já diz lá no livro O Céu e o Inferno, não é bem mal, é uma questão contextual. Então, não abrir mão da lente do outro é me capacitar, naquele momento em que eu achava que a minha lente era melhor, mas mesmo sendo, aparentemente, até esdrúxula a lente do outro, às vezes é que melhor se enquadra naquele momento. Então, evoluir, transcender, para mim, é primeiro educar-se a uma das coisas básicas da lei de sociedade. Eu posso não concordar com o que você diz, mas eu preciso respeitar que você tem o direito de expressar o que você pensa. Mas, numa aula, eu, como facilitador, estou sendo a régua para cortar dali ou daqui, porque eu preciso, pelo menos, cumprir um conteúdo aí com vocês, né? Mas não um colega com outro, até porque fica mais livre para a gente falar. E a outra coisa é essa liberdade de poder falar o que vem na cabeça, o que pensou, o que sentiu ali naquela hora. Porque o básico, que é aquele conteúdo que está no livro Conhecendo o Espiritismo, né? Está ali, acessível para todos vocês. É a partir, normalmente, da colocação de um ou outro, que eu pego o gancho para falar de uma outra coisa, para ampliar de uma outra maneira. Então, quando eu pego a fala de vocês, eu não estou nem reforçando que o que vocês estão falando é fantástico, e nem contestando que isso não é. Eu pego isso para que a gente possa alavancar, fazer uma aberturazinha. Se houver alguma questão em particular que eles discutirem comigo, no finalzinho a gente tem como fazer um bate-papo aí, se precisar. Mas vamos lá, então. Nossa temática é essa. E o que é que eu vou conhecer, né? Acho que a gente vai conhecer a gente. A gente se conhece muito pouco. Se conhece muito pouco. Normalmente, o que é que a gente faz? Qual é o marco do construto do convívio social? É de disputa... Alô, alô? Alô? Pronto. É o que? É de disputa? Ou seja, nós, enquanto sociedade, vivemos continuadamente disputando um com os outros? Ou, o contrário, é de pactuação? Afinal, o que é que é isso? Como é que nós vivemos? Eu estava dando a aula, trabalho e progresso, né? Eu acho interessante. Porque esse aspecto do nosso modelo social fica estampado ali. Isso foi a aula, acho que anterior de vocês, né? O nosso modelo, quando vamos falar de trabalho, de como são regidas essas leis, como isso caminha, tá? Fica estampado esse aspecto. Mas aí, então, tem um elemento muito interessante, né? A vida em sociedade como conquista humana, né? De fato, isso é uma conquista nossa? Ou nós continuamos nos degladiando assim, no automatismo animalesco, né? O que é que vocês acham? De fato, a vida em sociedade como conquista humana é o quê? Aí, vocês podem... O que é que vocês acham? Da vida em sociedade como conquista humana. O que é que é isso pra vocês? Calma, onde cada vez? A vida em sociedade como conquista humana. Ela viu seu dedo perispiritual. A convivência... Boa noite. A convivência em sociedade, ela ajuda muito na integração do ser. Você deixa o lado individual e passa pro lado coletivo. E, na realidade, não deixa de ser um verdadeiro desafio, né? Porque viver em sociedade, você conviver com hábitos, maneiras e costumes diferentes, e você ter que administrar tudo isso. Quando você consegue equilibrar esses hábitos, maneiras e costumes diferentes, você avança, você se melhora. Você passa a entender mais o outro e a respeitar mais o outro. Esse aspecto é interessante, porque esse aspecto é que corrobora a ideia da construção das tribos, né? Mas quem mais pode dar uma penadinha aí nesse assunto também? E aí? O que é que vocês acham? Por exemplo, o que é que vocês acham? Aí, ótimo. As mulheres sempre trazem o seu fulgor, certo? Boa noite. Boa noite. Eu acho que é uma conquista, sim. Porque a gente deixou de só caçar aí no início, né? Não tinha ainda fogo. Evoluímos como sociedade. Começamos a cultivar, plantar, ter mais pessoas juntas. Fomos crescendo, conseguimos construir cidades. Então, eu acho que é uma conquista. Isso não quer dizer que a gente ainda tem muito o que aprender nesse processo de viver em sociedade, como ele pontuou, né? De saber respeitar o outro. Mas eu entendo que foi uma conquista, assim, para a humanidade a gente avançar aí ao longo dos anos como sociedade. Pronto. Mais alguém? O que é a sua? Ali, pronto. Uma sociedade, um tipo de sociedade, né? Já viu as abelhas como é que são, né? Todas ali arrumadinhas. Formigas também. Boa noite. Eu acho que a conquista também foi um modo de sobrevivência, né? Viver em grupo faz com que a gente se sinta mais protegido. E aí acaba evoluindo também. As ideias vão passando, você vai aprendendo um com o outro, mas tem a questão de sobrevivência também do grupo. Pronto. Esses agrupamentos vão trazer em conta muito isso. Nós éramos apenas caçadores. Quando nós vamos olhando o nosso processo de história evolutiva, nós quando começamos a plantar, a criar animais. E isso fez com que nós, em vez de sermos apenas nômades, passamos a nos fixar em lugares. E isso daí foi trazendo, né? Eu acho, esse germe do nosso modelo social. E, em virtude dos aspectos, já aqui dito, de conseguir congregar tantos em pró de uma coisa só, foram sendo criadas as tribos, que nós vemos hoje principalmente nos agrupamentos de adolescentes, né? Eles terminam também fazendo suas tribos. A questão, quando eu olho isso, enquanto conquista, é que, veja só, o coletivo, ele é necessário para que possa nos dar uma estrutura, nos dar esses aspectos. Mas aonde é que ele é danoso? Aonde é que o mesmo movimento, ele é positivo, como vocês asseveraram pelas suas proposições, né? A necessidade de segurança, de garantir um território. E aonde é que isso pode terminar sendo nefasto? Ali atrás. Depois tem ali, a nossa amiga. Diga. Viver em sociedade, eu acho que se torna nocivo quando você é egoísta, quando você não divide, quando você não participa, não manifesta a sua criatividade, né? Eu vejo assim. Minha amiga lá atrás. Boa noite. Eu acho que a grande característica de viver em sociedade é relacionar-se com o outro. Então, é um ponto positivo e, ao mesmo tempo, pode ser danoso se você tentar submeter o outro. No mesmo aspecto, eu vejo os dois lados. Boa noite. Então, eu acredito que, talvez, a busca incessante também pelo crescimento, a ganância, no sentido de que tudo isso, como a gente percebe, são processos evolutivos e crescimento. Todos os indicadores demonstram crescimento. E aí, a busca incessante por esse crescimento, né? Que eu acredito que gera alguns danos no sentido de a gente perder alguns aspectos humanos mesmo, né? Então, vem aí a tecnologia, vem alguns... O luxo, digamos assim, os aspectos materiais e essa inversão, talvez, de valores do que é o crescimento. Então, a gente acaba desvalorizando muito essa construção social no sentido de se relacionar. e a gente vai buscar sempre ser referência mesmo, né? Crescer, crescer de forma muito individual, implacável, porque a visibilidade, às vezes, gera um gosto, assim, que hoje nós tendemos a dar maior visibilidade, assim, né? É um dado que você traz interessante, veja, vários aspectos, mas algo que eu queria pensar. Veja só, essa necessidade da visibilidade, né? Onde é preciso estar sendo visto pelo coletivo, porque eu não consigo me perceber parâmetro de mim mesmo. eu tenho que ser parametrizado pelos olhares que me observam, né? E o quanto isso está presente na nossa sociedade. O quanto é necessário na conformação da sociedade esses olhares para dentro do próprio grupo no sentido de proteção. Contudo, precisamos preocupar com a coisa, o que você disse, cada vez mais essa busca de ampliação de mais. Então, é a ideia de suplantar o outro. Ou seja, o primitivo não presta mais. Só vale agora o tecnológico. É o abandono de uma coisa para a outra. Em vez de conseguir perceber, de cada coisa que eu vivencio, tem aspectos que são positivos, aspectos que são impulsionadores, eu preciso saber nutrir-me desses aspectos e agregar vários outros. E do outro lado, há um posicionamento onde é o inverso. Só o primitivo equivale. É voltar aos valores primitivos. Voltar ao Cristo redivivo. Não consegue entender que o Cristo, enquanto elemento mítico, descrito há 12 mil anos, várias coisas têm que ser, o que? Não vale, não. Tudo tem que ser contextualizado para 2022. Temos aí dois mil anos à frente. Alguns aspectos precisam ser contextualizados até porque não eram temática lá atrás. Então, é ter esse aspecto de dar espaço para o entendimento de crescimento, de evolução, à impermanência. Porque é onde eu consigo conformar e depois de conformar, eu consigo entender que aquilo precisa ganhar outros horizontes. Tinha alguém ali também. Boa noite. Eu entendo, eu percebo, Fernando, que diante do exercício que está em comunidade, está em grupo, que é você respeitar as diferenças, isso não acontece muitas vezes. acredito que estar em grupo faz você exercitar o respeito às diferenças. E aí, muitas vezes, há como se fosse uma queda de braço. Então, exerce normalmente as polaridades e aí cada um fica querendo manter ou, às vezes, desfaz-se o grupo diante das polaridades e cria grupos semelhantes. se achando iguais. Então, acho que tem esse lado, se a gente pode dizer se existe negativo ou positivo, de você estar muito atento a você buscar exercitar o que o convívio em grupo, em sociedade, nos proporciona, que é exercer a compreensão a respeito da diversidade, da diferença, que faz com que a gente, inclusive, aprenda muito com isso. esse pensamento que eu acho que pode acontecer. Uma coisa que eu acho interessante nas tribos é que você passa uma linha imaginária. Aqui é Brasil, ali é Bolívia. E aí, simplesmente, porque essa linha existe, olha, que é assim, daqui para cá. Aí, agora, esse daqui é minha tribo, essa daqui não é. Eu quero defender essa tribo, eu quero matar e exterminar ela de cá. como é ainda tão frágil a nossa percepção enquanto coletivo. É um coletivo que ainda vive em uma disputa que a disputa ela apaga o elemento que nos conecta, que é a nossa semelhança. É dito no livro dos Espíritos que a gente não regride. Mas por que a gente não regride? Pronto. O que ela está trazendo é uma coisa muito interessante, porque quando a gente vai olhar a vida em sociedade tem muita coisa ruim hoje, mas tenha certeza que antes era pior. Sempre era pior antes. Por quê? Vamos lá, hoje você vai ver grupos para proteger coelhos que eram utilizados para testar as maquiagens que vocês usam, a sensibilidade e se defende isso. hoje você vai ter grupo de mães de crianças com DAL, crianças com autismo, onde esses elementos antes eram escondidos nos porões das casas. Se você voltar um pouco antes aí, cem anos, que havia escravidão declarada, era possível alguém arrancar a língua do outro, a patroa mandar arrancar a língua da outra, da mulher, e coisas outras. Então, o que nós vamos começando a perceber é que é melhor. Tem um filme lindo para a gente ver isso, que é chamado Meia-noite em Paris. Dê uma assistida nisso que você vai começar a compreender por que é, então, como é que esse mecanismo ocorre. Então, o processo nosso de evolução, veja essa imagenzinha que eu botei aí, é tão bonitinha, que a gente pegasse o Nandertalês para poder olhar, não seria como nós, ainda seria algo que a gente olharia e dizer, cheio, que é isso que está já como ser humano. Mas veja, eu trouxe essa figurazinha para falar um pouquinho de uma coisa chamada essa relação de afeto, que não começa, isso aí é algo mais lúdico, mas algo interessante é o cuidado com o outro, porque para falar em sociedade, é preciso falar da percepção de si mesmo e do sentido da fraternidade. Então, eu trouxe aquele abraçozinho como se fosse um abraço fraterno, esse, peraí um pouquinho, depois eu vou voltar, de estar ali segurando o outro, para poder estar seguindo. E veja, esse cuidado com o outro começa a aparecer quando o ser humano começa a imaginar que a vida continua. Porque ali você está vendo que tem uma figura sendo enterrada com os seus pertences, com os alimentos. Então, é um marco da ideia de que ele pode precisar daquilo na outra vida. Então, anteriormente, eu trago esse quadrozinho como aspecto fraterno entre matéria e matéria e ali já a propensão de um aspecto fraterno entre personagem e espírito, o personagem vivido agora e aquele que desperta e continua a vida. Para que isso? Porque, ao estarmos falando de sociedade e liberdade dentro de uma casa espírita, estamos convidando vocês a sair do olhar do personagem que está vivendo agora apenas para utilizar o olhar desse espírito imortal. É esse espírito imortal que ao olhar e lembrar da época da escravidão e olhar se vendo agora vai ver que houve uma evolução. Eu não vou nem tão longe a isso. Eu tenho 57 anos, se eu retroagir 40, 50 anos, você não tinha SUS. Então, você era atendido como indigente e quem tinha carteira assinada tinha o INAMPS, certo? Que era um protótipo do que depois estava aí presente e como era complexo isso, certo? Hoje a gente reclama de não conseguir fazer uma tomografia e olha que consegue pelo nosso sistema único de saúde. Naquela época um raio-x. Então, quando você olha a própria trajetória tirando apenas do olhar do umbigo e vendo esses elementos, você começa a perceber e aí é que é necessário, porque não existe evolução de sociedade onde o sentimento fraterno não está ali presente. Veja que um dos comentários que eu fiz a uma das falas é por que é que uma linha torna aqui brasileiro e ali boliviano? E aí o governo brasileiro declara a guerra ao boliviano e esses dois que tinham uma casa perto do outro e cada um comia um churrasquinho ali na casa do outro, uma coisa, agora são inimigos. Ou seja, que lógica é essa de um coletivo onde esse coletivo despreza a vida do outro? Então, o valor da vida depende do rótulo que você usa? Você vai dizer, não, Fernando, mas tem que ver as questões das raças. Todos nós somos uma formação de uma mistura. Não existe raça pura. Entendeu? Vai ser lá na Europa, aqui, é uma mistura. A pessoa continua sendo pessoa. Mas, então, essas questões que vão trazer essas situações, como a gente vai ver a questão da hegemonia ariana, que trouxe a questão do nazismo, veja só e achar que é um subgrupo que é brilhante, é o melhor e o resto não presta. Por que que eu disse, então, que estávamos falando sobre a ótica do espírito? Por quê? Já não nos cabe mais, a história já nos mostrou o absurdo de tudo isso, então é preciso olhar a parte da ótica do espírito. Mas isso que estamos falando, quer dizer, eu estou falando, vocês estão aí também trazendo um pouco, veja, nós tivemos agora, por causa do Covid, grupos familiares se degradando e rompendo. Tivemos agora por causa de uma eleição, polaridades extremistas de cada lado com coisas também assim absurdas, são compreensíveis, porque nós já fomos mais animalescos do que tudo isso. Por quê? Porque isso é humano. Agora, é preciso nós nos percebermos para ver aonde a ideia da tribo, aqui a tribo da direita, me faz colocar abaixo os valores éticos. Por que aqui agora, por causa de um elemento qualquer, agora, aqui que é, a direita de reza não, porque senão vai ficar assim, aqui que é o azul e aqui que é o verde, certo? Porque aqui agora, o azul passa a detestar o verde a ponto de querer eliminá-lo. Ou o contrário, o verde passa a querer detestar o azul por também querer eliminá-lo. é aonde, quando nós tomamos elementos coletivos como pessoais. E agora, uma discussão que é uma exposição de pontos de vista diferentes, torna-se um ambiente, inclusive, para eu desrespeitar o valor da vida do outro. Por quê? Porque ele não está do mesmo lado que eu. Então, são esses elementos que aí olhar a parte da ótica do Espírito nos traz um convite para isso, porque é essa a pergunta. Quando nós estamos olhando a partir da ótica do Espírito, qual é o significado da igualdade e liberdade? Boa noite. Eu estava refletindo sobre o que você falou e veio à minha cabeça uma palavra. Eu acho que coletividade diz respeito a pertencimento. Pertencer, eu acredito que não causa separatividade, porque você não deixa de ver o outro. E você vê o outro e você vê a coletividade, porque não tem crescimento societário sem crescimento individual. Eu acho que as coisas se misturam. Eu acho que pertencer, se sentir pertencer é uma coisa que é ao grupo, à família, você se sentir inteiro dentro do contexto social. ninguém é feliz sozinho. Então, eu acho que esse sentido de sociedade, eu penso, diz respeito a esse sentimento de pertencer a. Uma coisa simples. Teve uma resposta justa que eu achei brilhante. Chegaram para ele e disseram, mestre, sua mãe e seus irmãos estão à sua procura. Ele fez, cadê? Minha mãe e meus irmãos estão aqui. Quanto maior, mais ampla é a minha tribo, mais as minhas condutas tendem a ser mais éticas. Se a minha tribo é minha família, pobreza. Se a minha tribo é o meu bairro, a minha cidade, os meus amigos, eu quero poder chegar a esse ponto de olhar para o planeta e dizer, essa é a minha tribo. veja que eu não falei para os humanos. Essa é a minha tribo. Sabe por quê? Porque isso aqui é uma caixinha fechada. Quando eu destruo as florestas, eu destruo os mares, eu estou destruindo o meu próprio ambiente. Então, eu tenho que entender que uma frase que eu achei linda é de Assis, que a roupa começou a pegar fogo. E aí, eu estou preocupado ele com aquela batina lá, é negócio, batina naquela veste dele lá. E aí, o pessoal tentando apagar o fogo, ele fez, não, não deixe o irmão fogo aí. Ele não queria eliminar o irmão fogo. Contra a tradição, né? Ele chamava irmã lua, irmã sol. E quando a gente olha, parece algo assim, até meio anedótico, né? Mas veja só, antes nada existia. Foi criado o princípio espiritual e o princípio material. Mas vamos ver que isso é um contínuo evolutivo. E esse princípio espiritual chega à condição que nós somos hoje. E para nós entendermos esse princípio espiritual, tem uma molécula básica chamada prion. É uma molécula, só que ela tem as mesmas características de reprodutibilidade e tudo que uma estrutura orgânica mais complexa tem. Então, mostrando, então, elementos da presença da vida, mesmo nesse estágio mais primário, aonde o princípio espiritual vai jornadeando. Então, veja só, a partir de um determinado momento, eu vou ganhar essa consciência de ego, de eu, porque aí, quando isso aparece, eu me separo do outro, eu começo a utilizar o quê? Isso aparece por causa do uso do raciocínio. Aí, no momento que isso acontece, vamos nos dividir entre racionais e irracionais. Então, a preponderância do racional sobre os irracionais é a preponderância e a supremacia do homem sobre a natureza. Agora, veja, tudo isso tem um limite. vários acidentes que nós já vimos aqui no Brasil e fora, porque o homem é lidar com a natureza de maneira tão predatória que vai retirando as suas bases e os desastres vão acontecendo. Então, eu acho que a questão é, eu preciso entender que eu faço parte de tudo isso. Que tudo isso está interconectado. E aí, agora eu posso falar, eu posso falar da minha sociedade familiar. eu posso falar da minha sociedade enquanto país, enquanto cidade, mas isso não pode me dar respaldo para romper valores que me conectam a essa gama maior que eu me senti filho da vida. Desse planeta, eu não estou nem falando da possibilidade do espírito estar fora desse planeta. Desse planeta. Então, eu acho que eu preciso me responder ao que eu pertenço. Eu hoje pertenço à gleba de espíritos que se percebem enquanto espíritos imortais, que tem a origem, a mesma origem quanto o princípio espiritual que a barata, que a cobra, que vai evoluindo. e como eu estou em um patamar maior, cabe àquele que mais tem mais ou menos responsabilidade, mais responsabilidade. Então, há em mim a necessidade de uma responsabilidade sobre aquilo. Então, para mim, a forma de nós eliminarmos a questão negativa das tribos é entender que quando eu falo de uma tribo menor, eu não estou dizendo que eu sou só isso. e eu não posso por causa disso sobrepujar valores que são transversais para a humanidade, que vamos falar de valores éticos e não mais de valores morais. Quando meu amigo falou sobre hábitos e costumes, porque cada agregação social tem seus hábitos, costumes, normas, se eu for apenas me conter a elas, eu posso estar agredindo todo mundo, mas ainda está sendo dentro de preceitos morais, morais para aquela agregação. Veja, eu estou falando de nós podermos nos ver como é esse contexto do próprio planeta. Então, me concita a um olhar mais livre. E aí, qual é a questão? Veja que quando eu digo que quanto mais se tem, mais responsabilidade se tem, é preciso que eu faça o quê? Eu saia de casa, no meu carrinho, e eu vejo o maluco dos motoqueiros, se tem algum motociclista e se diferencia dos motoqueiros dizendo que eles são mais conscientes. Corta para lá, corta para cá, e aí eu fico irritadíssimo, se pudesse até passava por cima da moto. Espera aí, quem é que está num veículo mais seguro? Sou eu. Quem está numa condição de maior estabilidade? Sou eu. Ah, mas me cortou. Ele nem sabe quem é você. Ele está arriscando a própria vida. Eu não estou aqui vitimizando ele para não entregar a ele a própria responsabilidade, até porque responsabilidade ninguém impõe. Você é que precisa aprender a construir. Mas eu estou olhando o inverso. é de que se eu estou num patamar, eu tenho que olhá-lo no sentido que a minha direção tem que ser defensiva frente a eles. Eu não posso querer passar por cima. Não estou dizendo para vocês que não me irrita, não. E me irrita, ao mesmo tempo que me irrita, o que eu acho fantástico do humano é essa possibilidade de conter em si sentimentos duais. Ao mesmo tempo que me irrita, eu sei que eu tenho a responsabilidade de que um acidente simples, certo? para ele pode valer a vida e para mim amassar a porta do meu carro. Então, para mim, é esse o senso de responsabilidade que a gente precisa começar a enxergar para que aquele abraço dos dois presentes seja o quanto você é capaz de abraçar o outro que caminha contigo nessa existência, mesmo quando ele tem ideais, pensamentos e princípios diferentes dos seus. Aonde você pensa na família humana. Aonde, para além do humano, você vai pensar no que constitui esse planeta. E aí você vai poder moldar essas ações entendendo que a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Senão, não há liberdade. O que há é o quê? O que há é uma submissão e é uma imposição do outro. E aí, o que é que nós vamos adiante? Qual é o significado, então, de igualdade e liberdade? Para mim, isso que a gente terminou aqui fazendo uma partilha considerando o quê? Direitos e deveres. A minha liberdade tem um limite do início da liberdade do outro. Só que, se eu acho que o outro faz parte de minha tribo, beleza. Mas, quando eu acho que esse outro faz parte da outra tribo, aí, isso desaparece. E veja lá. E a diversidade de quê? Competências e aptidões de cada um em uma sociedade. Porque, o que é que é complexo nisso? Eu falei sobre o carro e a moto, né? Ou sobre o carro e o ciclista. você vai começar a perceber que, no nosso sentido de criar uma sociedade de extrema disputa um com o outro, é, e aqui, quanto mais você acumula para si, eu sou maior do que o outro, então, a gente começa a esquecer que essa mesma hegemonia que eu estou colocando, comparando-me com o entregador de pizza, o entregador dessas empresas de comida, né? Que ganha, rapaz, uma grana enorme. Vão ficar milionários, todos eles. Certo? Comparado com o que você ganha de salário, é, é preciso ter compaixão. A maluquice que essa pessoa terminou. Não, mas são loucos. Tá? E você não faz nenhuma loucura. Não faz nenhuma maluquice. Tá? Você nunca terminou virando no lugar errado, fazendo outra coisa. Ah, mas uma vez ela está... É passível para qualquer um de nós. Então, é preciso olhar isso. Por quê? Aptidões, habilidades, são conquistas. E eu não posso culpabilizar o outro por não ter conseguido aquilo que ele ainda não alcançou. Então, é preciso compreender de outra forma. Para que, então, a gente possa olhar de outro jeito. Você vai ter que pedir trios? Eu quero que o trio converse um pouquinho sobre o que essa imagem fala da nossa sociedade. Tá? Então, eu queria que em trios você conversasse um com o outro. O que essa imagem traduz, né? Da nossa sociedade. O que é que ela traz? Eu pedi trio porque aí acaba aquela história de empator, né? Então, o que é que essa história traz aí falando sobre nossa sociedade? O lugar onde vivemos, né? É isso aí. É isso aí? É isso aí? Obrigado. 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 Pessoal, eu esqueci uma coisa. Peraí, peraí, peraí. Eu esqueci uma coisa muito importante. Quando eu faço isso, um dedo aponta e os três, que no meu caso são cotó, aponta para quem? Então, eu não quero que você discuta o que é a sociedade. Eu quero que você discuta o seguinte. Aonde eu estou aqui? No meu comportamento social. Deu para entender agora? Então, eu quero que você fale, no meu caso dos cotó, dos de vocês, eu não cotó. Aonde eu estou aqui? Na minha relação social. Aonde eu estou aqui? Obrigado. 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 Quem é você, nesse lugar, no seu movimento social hoje? Bora. Quem começa? Quem começa? Ali. Tem um ali que vai começar. Pronto. A turma do fundão aqui quer abrir as portas. Eu e o trio aqui, a gente refletimos a princípio da primeira questionamento social. E entendemos que ali representa justamente que a força quer se sobrepor à inteligência. Que a gente entende que a raposa representa a inteligência, a razão. E aí, no nível individual, a gente percebe também, nas nossas ações do cotidiano, cada um com as suas responsabilidades, com as suas atribuições e ponto de vista do dia a dia, vai dosar os seus pensamentos. Um lado que a gente interpretou como um lado mais instintivo, emocional, explosivo, feroz e um lado mais... Eu só queria fazer um ajuste. Sabe o que eu falei que eu tenho um dedo apontando para frente e três apontando? Então, a questão é, o que eu, aonde eu estou nesse lugar? A gente não abordou sobre a questão do apontar. Então, meu amigo aqui agora. Por favor. Me colocando, boa noite, me colocando na posição do leão, eu esqueço que somos todos animais. Parte para o princípio do egoísmo, onde a necessidade me impera no sentido de devorar o outro. Então, eu, na necessidade da fome, da minha sobrevivência, de manter a minha espécie, eu esqueço que o outro é um animal igual a mim e parto para me alimentar, para me manter e manter a minha espécie. Um momento interessante com isso é, por exemplo, você está com seu filho e alguém vai agredi-lo ou matá-lo. E aí você puxa da sua arma ou sai sobre ele e elimina ele. Eu estou falando dessa posição de força. Eu não estou dizendo se certo ou errado, mas aonde isso acontece? Porque eu consigo olhar isso no outro. Eu preciso também olhar isso em mim. Tá? Diga. Ali. Eu flutuo, né? Dependendo da situação, vou flutuando entre a raposa e o leão. Deve ser para falar de mim. Então, é. Depende muito da situação. Então, às vezes, a gente estava até falando isso, quando você não tem argumento, você agride. Então, muitas vezes, quando você perde o argumento e aí a vaidade sobe, né? Aí você agride. Outras vezes, não. Outras vezes, você para para... Porque eu vejo assim, a raposa, muitas vezes, ela precisa parar para ficar olhando o leão. Então, às vezes, você está com um equilíbrio emocional mais organizado e aí você espera a agonia passar e reage. Então, eu acho que eu oscilo entre um e outro, dependendo da situação. A ideia da oscilação entre um e outro é uma coisa que a gente precisa olhar dentro de um outro patamar. É o seguinte. Quando eu sei que eu oscilo entre os dois, e aí eu chego aqui. Mas quando eu digo, eu sei. Eu sei. Eu sei. Não é só informação. Eu sinto na pele. E aí eu estou chegando aqui. E aí meu amigo está com um carro atravessado no portão. No portão aqui do centro. Certo? Ele não consegue estacionar nem antes do portão e nem depois do portão. Ele sempre estaciona na frente do portão. Como se o acesso fosse só dele. Se eu estou me colocando no lugar hipotético, que eu estou analisando, pensando no que foi colocado, a primeira coisa, o que é que eu vou ter que olhar? Certo? É um absurdo. Entendeu? Ele para ali e não deixa ninguém nem entrar nem sair. Certo? Veja só. Se eu estou me colocando nesse lugar, é preciso de uma relação de empatia. Para eu estar fazendo isso, como é que eu precisaria estar? Então, para antes de julgá-lo, me colocar no lugar dele. Só que normalmente, não é isso que a gente faz. A gente diz que está, ora aqui, ora aqui. mas só nos vemos quando é conveniente para estar em um lugar e em outro lugar. A ideia daquele sentimento fraterno, que isso é possível a partir da empatia, é quando aquilo que eu falo, eu busco ver quanto isso reflete em mim. É aquela mesma história, é um absurdo, que o fulano roubou a empresa. A empresa que ele trabalhava. Só que eu imprimo as minhas xerox para dar aula na empresa e levo o papel para casa. O papel é meu? Não. Eu estou roubando também. Não estou dizendo que são coisas iguais, porque eu discordo dessa equivalência. Mas entender que há um movimento de tomar posse do que não é seu e o outro também. Então, é preciso começar a compreender isso para que o falar em sociedade, ele possa ganhar um tom daquela amplitude que eu citei quando eu tenho um movimento empático. Eu olho para o pobre do coelho lá, tudo recebendo cosméticos no olho, e digo, espera aí, isso não é aceitável. Eu preciso que vocês falem no microfone. Quando eu apontar, alguém dá o microfone para o outro falar. Diga. Era o que ela falou, que em determinados momentos ia depender também da situação, você se torna o leão ou a raposa. Eu? Eu me torno o leão ou a raposa. Você lembra de algum momento que você foi o leão e possa compartilhar conosco? Ah, quando uma irmã... Eu era mais nova, uma irmã pegou uma roupa nova e saiu antes de eu usar. Aí eu virei o leão. É fantástico. E sabe o que é que acontece? É preciso nós nos identificarmos nas pequenas coisas. E sermos capazes de assumir-nos enquanto aquela pequena coisa. porque senão parece que eu estou falando só do outro. Que não há erro não, quando eu terminei roubando ali a palavra. Não há erro não, é porque quando eu olho para mim, aí eu digo, poxa, naquela hora, eu estava no lugar desse leão. É porque eu preciso desse movimento, porque a empatia só se estabelece quando eu sou também capaz de me ver no lugar do outro que eu critico. Mas eu não vou fazer a mesma coisa. Não estamos falando a coisa, estamos falando de coisas semelhantes. Então, isso é um passo necessário. A gente discutiu muito a questão dos dois ambientes, das duas posições. De ora ser a raposa oprimida e o leão opressor. Mas a gente pensou também no terceiro elemento, que eu acho que a grande maioria das pessoas que vivem em comunidade já passaram nessa situação. Espera aí, tem que ser eu. Eu. Eu não posso estar apontando para o outro. É de mim que eu vou falar. É de mim que eu vou falar. É porque é uma situação, quando você trouxe, que era para a gente se ver nessa situação, eu me encontro muito na situação que eu estou, vendo uma situação de opressão e não tendo poder para interagir. Me colocando na posição do observador que fica inerte. porque eu acho que para a evolução em sociedade é preciso que a gente perceba que a sociedade precisa evoluir em conjunto e para que o mal prevaleça, os bons se mantêm parados. Então, além desses dois personagens que a gente vê, tem o personagem do observador que não se coloca. Vamos lá. Vocês acham que na floresta leão vive sem fazer isso? Não. Leão vai comer o outro menor. Vai comer. O que eu estou falando é que é preciso em todo ambiente eu fazer uma contextualização. porque isso faz parte da nossa pirâmide que começa das gramíneas lá embaixo, bactérias e vai até lá em cima. Certo? Então, isso é que vai fazer parte. Então, agora, como é que eu posso me ver? Porque o que eu estou trazendo é basicamente... Calma que eu vou poder... Eu vou dar para você segurar até mesmo um pouquinho porque eu tenho que fazer as correlações aí. Veja só. Quando a gente olha aqui para baixo, quando eu falei que... E na selva isso acontece? Acontece. Se não acontecer, leão não come. E leão também sobrevive. Veja que o predador limita e faz com que o ecossistema se equilibre. Então, eu preciso compreender também o papel do outro. Então, o que é que eu estou falando agora de uma coisa básica? Porque foi muito legal quando ela trouxe. É o quê? Bem e mal. Certo e errado. Bem e mal. Certo e errado. Quando eu estou analisando esse contexto, certo? Que é o contexto da relação com o outro. É o nosso grande problema. É o nosso grande problema. Porque isso vai cair na imagem de Deus. O Deus bonzinho. Certo? É um absurdo comer o outro bichinho. Sim. Essa é a relação que equilibra um ecossistema. Então, eu tenho que entender que eu posso estar fazendo uma correlação entre o leão e lembrando do meu chefe. Que, em vez de me dar a promoção, certo? Promover o parente dele. E que se eu começar a falar mais alto, ele me demite. É essa a relação também. Então, a gente vai fazer sempre essas abstrações, fazendo essas correlações. Mas é preciso que pensem nisso. Porque é essa visão daqui que vai nos impulsionar a formar as nossas leis. E as leis humanas são reflexo do próprio humano. Então, como ao mesmo tempo é preciso ser integrativo para entender que isso não pode imperar plenamente, mas entender que isso também faz parte do sistema. Quando você falou de empatia, tem uma pessoa chamada Dawn Watson. Ela deu uma palestra, ela foi abusada e tal. E ela tem um pensamento que me ajuda muito nessa ideia da empatia. Quando ela fala assim, não existe atitudes desumanas. Porque se é feita por humano, então ela é humana. Então, se você estiver numa situação na mesma temperatura, grau atmosférico, igual a outra pessoa, você pode cometer o mesmo ato ou até pior. Então, acho que isso ajuda a equilibrar um pouco as coisas. A outra coisa que eu ia falar era a posição do observador. A questão não é exatamente por estar observando. Em que contexto eu estou como observador? Para que isso possa ganhar um outro tom. Porque, mais uma vez, quando eu uso esse tipo de que há um bem pleno, há um mal pleno, tudo ou está aqui ou está aqui, eu fico numa situação muito difícil, porque o observador interfere no evento observado. Interfere. Então, eu tenho que entender a primeira coisa. Eu nunca sou neutro. Eu nunca sou neutro. E isso faz com que a gente possa perceber a nossa necessidade de contextualização. boa noite. Eu estava aqui olhando a figura. A primeira coisa que eu pensei foi o seguinte. Não tem um bichinho intermediário, não? Não é que eu ia me encaixar no bicho, nem o leão, nem a raposa. Mas, depois, eu fiquei pensando que eu sou o leão mesmo. Aí, depois de todo mundo disse que falou, falou, eu digo, a raposa jamais serei. mas o leão, com certeza. Agora, eu fico pensando por que eu me vi como leão. Porque eu tenho pouca tolerância e pouca paciência. Por exemplo, eu não consigo chamar um pintor para pintar um negócio e ele não saber pintar. Eu não consigo chamar um eletricista para fazer um trabalho e ele não saber fazer. aquilo me deixa um leão. Mas tudo é o modo. Eu não ajo como um leão. Mas me dá vontade. Me dá vontade. Mas aí eu me controlo, faço a tal da empatia e digo, mas o senhor não sabe pintar isso aqui? Por quê? Então, vamos abaratear o preço. Então, essas coisas. Mas dá vontade de virar o leão. Mas no mundo que a gente vive hoje, no dia a dia que a gente vive hoje, a gente está mais para o leão do que para a raposa, viu? Vou lhe dizer. Foi muito legal trazer isso. Porque o que eu quis estimular é isso mesmo. Eu preciso me ver aonde eu me coloco naquele lugar. E veja que, às vezes, é a vítima que alimenta a manutenção disso aqui. a vítima que não denuncia, que não se posiciona, que não se coloca. Então, às vezes, vai ser isso alimentando a manutenção disso. Outra coisa, o leão vai comer o bichinho. Mas, assim, se tiver 100 raposas, ele vai comer as 100 raposas? Não. É um sistema equilibrado. Isso vai existir. Mas, aonde isso ocorre pelas próprias questões das leis naturais de sobrevivência. E não o contrário. Apenas para extinguir o outro. Como a caça, por exemplo, apenas esportiva. Como a gente vai ver em algumas situações. Mas, eu queria trazer isso para a gente perceber que, quando eu falo disso, eu tenho que olhar isso. Porque tudo isso em mim depende disso em mim. Então, quais são as leis que me regem nas relações interpessoais? Se eu me deixo ir pelo primeiro impacto ou se eu depois paro um pouquinho e digo, olha, eu também sou leão. Olha, tem situações que eu, de fato, me coloco cá, do outro lado. Mas, sei que sou eu que estou dando ao outro. Lá em casa, eu faço assim. Sabe de quem? A última palavra? Sim, senhora. É minha. É eu que vai querer fazer outra coisa. Ou seja, brincadeiras à parte, é que é o seguinte, só alguém que é extremamente inseguro quer que a cada momento só pré-pondere a opinião dele. Não vamos só ver quem come o outro, não. É quem quer pré-ponderar sobre o outro. Que isso vai trazer uma diferença? Vai. Significativa. Porque esse esclarecimento é necessário. Porque a gente, às vezes, vive só como se estivesse aqui. Então, quando eu olho aquilo ali, eu vou olhar que, assim, eu não sou daquele jeito. Eu não como outro. Mas é o seguinte, na hora que eu vou lidar com o... Como é? O cara que fica lá na porta, o vigilante do meu prédio. Na hora que eu vou lidar quando aquela... A empregada que eu chamei para fazer faxina, ela quebrou o cálice de cristal de minha bisavó. eu vou para aí em cima dela, às vezes, igual aquilo ali. Certo? Eu vinha dirigindo, o cara me deu uma fechada, eu estourei o pneu. Eu vou para cima dele, igual aquilo ali. Então, é notar essas desproporções para que nós possamos, inclusive, até se proteger. Porque, às vezes, hoje, no trânsito, por exemplo, você faz isso, o outro sai armado e quer ele matar. E, às vezes, faz isso mesmo com o outro. Então, é preciso olhar porque para esse esclarecimento é nós entendermos que eu não sou um corpo e tenho um espírito. Não. Nós somos o quê? Espíritos, vivendo uma experiência num corpo. E, quando eu olho dessa forma, isso muda porque eu vou entender que eu vou viver bem depois da morte de acordo com o que eu vivi aqui. Aí fica todo mundo assim, soando. Quando eu desencarnar, eu vou para onde? Certo? Eu vou para nosso lar, umbral, tadinho. Tem mais gente do que outra coisa lá. Para onde é que eu vou? A gente não dorme, não desdobre, não sai. Vamos voltar a agrupamentos que nós visitamos. Quanto mais eu busco uma conduta cada vez mais ética no sentido dessa compreensão desse social, não por uma pequena tribo, mas o próprio humano, eu me concilio com espíritos que têm também um pensar, um agir, um sentir dentro dessa mesma greba. E isso é importante. até para quê? Para que eu descaracterize o mentor. Ou o obsessor. Veja, que mentor e obsessor? Você lembra aquela história? Ala azul e ala verde? Aí quem está aqui chama do lado de lá do cão. E quem está do lado de cá chama o lado de lá do cão. Certo? Na realidade, todos nós temos todos os aspectos em nós. Você lembra que a gente começou lá como princípio espiritual? Então, vamos lá. Passou por todos esses estágios. Agora a gente está aqui sentadinho conversando. Se nós voltarmos nos 200 anos, talvez estivéssemos nos degradeando. Então, é olhar para o outro com esse sentimento, com essa percepção. Que aí, ah, você quer que eu tenha sangue de barata? Não, eu quero que você me prove que você já evoluiu do estado da barata. Se você evoluiu do estado da barata, você vai. Se não, você vai estar exatamente no mesmo lugar. E aí, qual é a situação? Quem disse que não era leão? Quem já se viu em um desses lugares? Os dois são o mesmo lugar. O que é preto quer pintar o outro de branco. O que é branco quer pintar o outro de preto. Nessa situação, é difícil ficar no meio. Mas é possível também arranjar um meiozinho ali para poder ficar. Certo? E aí, agora vejam o seguinte. Deixa eu ver se ele vai me fazer a mesma coisa. vai. Vocês entendem que isso é comum a gente? No nosso dia a dia? Agora, veja-se estar aqui querendo fazer isso com o de cá. Ou estar aqui querendo fazer isso com o de cá. Não é a mesma coisa? É quando eu quero impor ao outro a minha verdade, as minhas convicções. Então, não é só quando eu quero comer literalmente e o outro, não. Esse lugar é quando eu quero impor ao outro as minhas convicções. Então, é preciso que nós observemos melhor para entender que tipo de sociedade nós estamos querendo construir. É essa a sociedade? Aí, algo tranquilo, sabe como é que é? Olha dentro de casa. Se você não tem filhos, você é parceira. Se tem filhos, olha como você se relaciona. você começa a querer que o outro seja aquilo que você quer. Agora, se isso exatamente acontecesse, sabe o que é que você estaria se relacionando com autômatos? Que não tem sentimento. Que só faz aquilo que você quer. Que é o marionete daquilo que você quer. É isso que você deseja como sociedade? Mas, ah, eu não desejo isso não. Mas, é assim que você está se comportando? Porque, são as suas atitudes que transcrevem o status em que você está. Certo? Não são só apenas ideias. Agora, veja. Então, essas duas criaturas estão, as duas situações, lado a lado ao falácia de sociedade. E aí, é preciso entender isso aqui. Não se deve impor convicções a ninguém, mas respeitar-se o direito e a liberdade do outro em pensar e crer de modo diferenciado. Então, se eu não me via em um dos lados antes, pode ter certeza que você sempre está ou para mais de um lado ou para mais do outro. Ou, em algumas situações, é fora desse contexto. E aí, é importante. Mas, veja só, por que é que há essa importância? Eu já destituí, então, mentores e obsessores. Por quê? Porque aqui era meu mentor. no dia que eu cheguei, ele estava parado na frente da entrada, virou o quê? Meu obsessor. Que praga, rapaz, como é que para o carro aqui na frente? Eu tenho que entrar? Impede as pessoas de sair? Não, o contrário, você estava até bem, inteiro, beleza, aí sai ainda todo. Agora, veja só, aonde é que eu não me respeito? Lógico, né? no hipotético do meu amigo aqui, eu permito que qualquer outra pessoa de fora tire a minha paz interior por um evento qualquer. Aí, eu entro, não consigo dar aula, porque a cabeça está misturada com tudo isso. Eu entro, posso, em alguma situação com o outro, agredi-lo até, estimulado, por isso eu vou dizer, mas a culpa é desta praga. Não, a culpa é minha. Por quê? Sim, mas ele não está doente, sim. e eu é que vou dar o direito a esta pessoa de tirar a minha paz de espírito, mas aí eu vou dizer o contrário, se a gente voltar aqui, eu vou dizer que o agressor é quem? Está lá. E eu vou dizer que eu estou aonde? Aqui. Não, eu sou agressor de mim mesmo. Aonde eu permito que o outro tire a minha paz de espírito. Agora, ele está, como ele disse, eu estava com a perna quebrada, aí eu digo, pô, eu estou falando mal aqui, o cara está com a perna quebrada, eu não posso olhar isso assim, não. Tadinho, coitadinho. E aí eu acho que eu estou bem. É quando eu não consigo me enxergar naquele lugar do leão. Eu sempre dou uma desculpa, uma justificativa para dizer que eu não estou naquele lugar. Eu preciso me assumir quando eu assumo aquele lugar. Agora, algo que alguém falou, fantástico, minha amiga ali com os cabelos como os meus já estão ficando platinados. A gente começa a dizer o quê? eu tenho que ser verdadeiro comigo. Dá vontade de apertar o pescoço, mas eu já entendo que não não adianta. Porque eu quero eliminar nele algo que eu não consigo eliminar porque está dentro de mim. E aí, então, a gente vai, a partir daí, olhar agora e ver que essas relações interpessoais, elas precisam ganhar um outro tom. e se for com o desencarnado? A mesma coisa. Eles influenciam nossos pensamentos e ações e como? Vocês não sabem quantos estão pendurados em vocês aí, conectados com vocês. Então, nós estamos sempre em comuna. Sempre que eu estou falando, lógico, é porque nós atraímos as outras mentes. Então, essa nossa responsabilidade é quem influencia quem. tá? Então, agora, olha meu amigo aqui desencarnado, digo, é ele que está me perturbando. Oh, quer dizer que ele me influencia, mas eu não influencio ele? Aonde? Aonde? Então, é como a minha amiga que contou aqui o negócio da irmã vestindo a roupa, né? Daí, eu fiquei furiosa. Sabe o seguinte, como é que eu vou externar isso sem ser uma agressão, mas de uma forma que ela possa entender que o direito dela vai até onde também começa também o meu direito. Então, como estabelecer isso de outra forma? Então, isso é de extrema importância para que eu possa entender que fomos criados simples e ignorantes, certo? E que o quê? Tendo sido criado assim, cada um fez uma trajetória diferente, então, alguém é igual a alguém, sabe? Mas nós não somos semelhantes? Como é que a gente explica a nossa semelhança? A nossa semelhança é que cada um aqui é singular. Nossa semelhança está na nossa singularidade. Então, é isso que nos torna semelhantes. E aí, vamos então agora ganhar uma face e o que eu fiz até aqui agora é você é capaz de olhar para a sua face, enxergar e falar sobre ela sem imputar a ela sempre aquela colocação a gente, nós, vocês. Você consegue olhar para a sua face e ver mas o que você está falando, Fernando? algumas pessoas. Um dizia assim, eu tenho um sonho, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, a nossa freirinha aqui, como é? Irmã Dulce, o pessoal ficava retado com ela que ela apanhava lá alguém que estava morrendo, já moribundo, e botava dentro da enfermaria. Vai dormir aonde? Entre uma cama e outra. mas era melhor ali do que morrer na rua. Porque o olhar dela priorizava aquela pessoa e não auxiliar o médico, o enfermeiro. Então, são essas situações onde você faz a diferença no meio quando você está para além do coletivo. Não para agredi-lo, mas assumindo a sua função ética. Alguém que tinha pedido aí o... Então, já passou até do tema. Era só... Eu ia falar quem eu era do leão e a raposa. Eu era... Eu costumava ser um pouco mais leão também, assim. Até que sempre tem alguma coisa que acontece na nossa vida para a gente refletir tudo, né? E aí me veio essa reflexão de tudo, etc. E eu passei muito a ser a raposa. Só que também já muito extremo. Então, também não é legal você dispor de todo o seu pensamento suas opiniões para ficar só compreendendo todo mundo e etc. E você não impor a sua. Então, eu acho que nenhum nem outro é legal. É realmente você tentar sempre buscar o meio termo. Colocar a sua opinião, expor ela, porque você precisa expor, mas sempre com... Entendendo que existem diferenças. E, às vezes, vão ter pessoas que os pensamentos vão ser divergentes e não vai entrar em uma convergência com aquela pessoa. E está tudo bem, porque somos diferentes. Acabou. Veja essa imagem daqui. A criatura criada em vários... Exemplos, Facebook, internet, várias coisas se conectam. A questão não é eu me impor sobre alguém, é como eu estabeleço uma relação com o outro que não é de imposição. Esse é o núcleo que você estava descrevendo. Alguém mais que disse que ia ali falar. Oi, Fernando. Foi também dentro da questão que você trouxe anteriormente, que eu acho interessante abordar, é o que você estava falando anterior, que é você se observar no momento que está experienciando ou o leão ou a raposa. Saber de onde vêm os impulsos que levou você a estar vivendo o ser leão e o ser raposa, porque todos esses sentimentos, emoções, a gente vai vivenciar. Então, acho que um aspecto interessante é isso, você estar atento a você mesmo no momento que essas expressões advir e também ficar mais livre diante dos conceitos que nós temos. Porque muitas vezes quando você observa o leão que existe em você, você às vezes, como você disse, você não quer ver, você dá um tabu. Ai, meu Deus, estou sendo leão, não posso ser leão. Então, é a gente também ser aceitarmos... Por que você tirasse o agente? É, o agente não, eu, né? Vamos lá. Quando o Cristiano observar esse leão, aceitar que esse... Não, 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 é assim, quando eu vejo esse leão dessa forma assim, assim em mim, eu reajo dessa forma. Quando eu vejo eu me comportar como ali, a raposa, que também é um animal que se nutre de outro, mas está à frente de um maior do que ele, eu agora me coloco desse jeito. Porque aí, eu não faço uma proposta para a gente. Porque, veja, se eu mexer comigo, é tão difícil, eu começo a dieta na segunda, termino que dia? Segunda mesmo. Segunda mesmo. De terça para segunda mesmo. Não dá para fazer isso, senão a gente resolve. Quanto mais na gente, entendeu? Então, quando eu estou pontuando isso, é para que a gente possa trazer para esse lado. Claro, obrigado. Na verdade, eu estava tentando, mas eu fiquei acanhada em falar, não é? Eu. só que quando a gente tem alguns preconceitos do que é ser leão, quando se tem conhecimento do que é ser leão, do que é raposa, muitas vezes você não consegue ultrapassar isso, e se aprofundar no viver leão que a relação muitas vezes nos apresenta. É nesse sentido. E tem uma coisa muito legal, leão e raposa, todos os dois comem os outros. Ali era quem estava comendo quem. E a gente normalmente olhou a raposa como coitada. Aí o leão não comeu a raposa, a raposa foi para o galinheiro comer as galinhas. Então, é exatamente às vezes como nós nos comportamos frente a alguns elementos. Da mesma maneira, quando a gente chega e critica as mídias, é um absurdo. É, mas também elas trouxeram coisas fantásticas. Eu tenho que saber colher o que é bom e deixar de lado aquilo que é beletério. Então, é preciso essa capacidade de diferenciar uma coisa de outra, porque se eu não for capaz, eu fico procurando ainda aquilo que é puro e não existe. Porque Deus nos fez espírito com as mesmas possibilidades de evoluir. Então, evoluindo sempre, começando simples e ignorante e terminando complexo e experiente. Tinha mais alguém que iria ali falar alguma coisa. Boa noite. Eu queria saber como eu devo reconhecer em mim que eu tenho experiência como espírito e no corpo que eu estou vivendo aqui como espírito, sabendo que existem algumas escolhas que são feitas em lugares diferentes dos que eu estou vivendo, mas que terminam influenciando a forma como eu estou vivendo. por exemplo, a ética para algumas pessoas como os médicos em alguns países está sendo normativa. Como é que eu devo me comportar em relação a isso? Não sei. A primeira coisa é a seguinte, eu não tenho um espírito, eu sou espírito. Então, tudo que eu estou vivendo é resultado de minhas escolhas. Mas eu não sabia, eu estou falando de eu espírito. O personagem Fernando que está aqui com vocês, meu barrigudinho, cotó, pai de Bia e Maria Fernanda, eu não conheço a plenitude de eu espírito. Quando eu falo de eu espírito é porque eu espírito é esse cidadão, eu não vou falar fora do planeta para a gente se restringir aqui, do planeta, que não é brasileiro, que não é preto, que não é branco, que congrega tudo isso, que eu aonde como Fernando venho buscando isso como objetivo. Então, nesse sentido, o que é que eu vou precisar me perceber? Eu acho que a percepção do espírito é fantástico, mas eu gosto de uma percepção mais simples. Que personagem sou eu? Que é a próxima pergunta que eu vou dar, eu vou querer que vocês conversem um pouquinho sobre o que é o significado. Eu vou abrir para uma discussão e depois disso poder colocar de volta. A discussão será entre vocês livre-arbítrio, afinal, o que é isso na construção dessa sociedade e liberdade? O que é isso? Porque é essa justamente a questão aonde Jesus diz assim, na minha interpretação, eu não vi destruir a lei, eu vi dar cumprimento. Que lei do livre-arbítrio? Porque cada um responde às suas escolhas. Mas quando a gente vai falar de escolhas, qual é a questão? Se eu pegar a galera daqui, daqui do, como é? Baixa do tubo, levar para um restaurante japonês. O meni em japonês e não tem ninguém comendo, para ela não dizer apontando para o outro. Ela vai ter que pegar o cardápio e escolher. Ela vai escolher? Não. Porque, ela não sabe ler, não tem fotografia no cardápio também. Certo? Então, toda escolha só advenha a partir do conhecimento. Eu preciso conhecer com o que eu estou lidando. Então, o que é que é a encarnação? É um sofrimento, é um resgate, é um pagamento? Não. É uma estrada de autoconhecimento. Onde toda relação por mim estabelecida com o outro, ela me revela muito mais do que o outro. Porque o outro vai pautar-se nessa projeção que eu faço sobre ele. Então, como é que eu vou definir aí os elementos éticos? Os elementos éticos vão estar pautados em uma coerência entre o sentir, o pensar e o agir. Em coerência comigo e com a comuna onde eu vivo. Então, simplesmente, minha amiga aqui agora é nazista. Eu vou matá-la porque ela é nazista. Isso não é ético. Por quê? Porque é uma vida. Do mesmo jeito que eu não vou atropelar o cachorro que passa na frente do meu carro, eu vou frear e alguém talvez bata no fundo do meu carro, eu não vou tirar a vida dela. Eu não vou tirar a vida dela. Ela, a gente deu a namorada, ele estava meio de fora assim, deu um negócio, estava na menopausa, mas já sabe quando alguém quer reencarnar, aparece de volta e aí ficou grávida. E aí, vamos assumir. Porque respeitar a vida é, antes de mais nada, assumir a responsabilidade dos próprios atos. Paciência. Vamos ter que descascar o pepino. Minha mulher vai querer matar alguém, ele vai querer matar alguém, mas a gente vai ter que resolver. Por quê? Tirar uma vida, não há nada que pague isso. Então, é essa a questão ética. Porque a questão ética, ela se amplia. Então, a ponto de, Fernando, você estava vivendo aquela situação, era você ou ele, e aí? Eu não sei, porque só no calor da hora para ver. Mas anteriormente eu iria dizer o quê? No momento de agora, para mim, tirar uma vida é algo muito mais brutal do que eu perder a minha vida. Não, mas eu só vou saber na hora, porque assim, vida não é teoria. É legal quando vocês falarem um pouquinho de vocês, eu assim, porque vida não é teoria, é prática, é fato. Então, como eu fazer escolhas? A mesma maneira, sabe quais são as minhas escolhas? Se eu não respeito a vida, não aprendi a respeitar a vida ainda, certo? Eu aborto. Eu tiro a vida do meu vizinho porque falou errado. Tudo isso que eu trago é o meu padrão vibratório. Quando eu reencarnar, eu vou atrair para mim que tipo de experiências? Experiências que você me coloque frente a frente com as necessidades que eu tenho de aprendizado. então vai me colocar frente àquele filho chato, aquele vizinho chato, aquela pessoa inesperada. Para quê? Que frente àquilo, em vez de eu repetir os meus erros, eu tenho a oportunidade de fazer diferente e viver o sabor de fazer diferente. Por isso, aquele que não se permite, certo? Viver e experimentar em si ou através da empatia com o outro, vive repetindo os próprios erros, as mesmas coisas. Mas, Fernando, você falou ali que você acha, sim, porque tudo primeiro é uma teoria. eu só vou saber na prática. Mas, então, você precisa que alguém esteja ali para tirar a sua vida? Não, não é isso que eu estou escrevendo, que eu tenho que me enxergar nesse ponto. Mas, eu tenho que chegar em várias situações onde a minha vontade foi fazer isso. Mas, eu entendi que isso não adianta, isso não muda. E, aí, eu começo a perceber que algo está mudando em mim. Certo? Então, a questão do contexto ético será sempre esse. Aonde eu posso chegar e aonde eu posso enxergar. Que, aí, é o que eu vou querer que vocês conversem um pouquinho sobre esse elemento. certo? Que é passado nas diversas encarnações, nas diversas dimensões existenciais, porque, quando eu desencarno, eu também ainda continuo aprendendo, fazendo com que as relações interpessoais estejam presentes, porque eu vivo sempre aonde em sociedade, com encarnados ou desencarnados. E, uma outra coisa muito legal na sua pergunta, que eu estou pescando dela, é que eu sempre seria um personagem. Porque o Espírito, ele aprende, ele experimenta através do personagem. Encarnado, o personagem é esse. Desencarnado, muda. Quando eu reencarnar de novo, muda de novo, porque o personagem sempre é o quê? Temporário. Porque ele é o resultado dessa contextualização que eu me faço ali presente. E, aí, o que é que será ético? As minhas atitudes estarem pautadas para integrar habilidades que eu não tinha, atualizar habilidades que eu já tenho, sempre no olhar mais abrangente, que eu não veja a minha tribo apenas como meu irmão, minha mãe, meu pai, mais a humanidade dentro desse contexto e para além da humanidade quando eu consigo ver a própria vida. Mas nisso daí, afinal, onde é que fica o livre-arbítrio dentro dessa construção de sociedade e liberdade? Conversar entre três. Um tempinho. Muito obrigado tchau. 橋 esf speech e northwestern quatro. Cororando em . Gal 1-8 em Desse 習 ar general carmen no . Ken em pode abe rate e men rush inert Obrigado. Livre-arbítrio, qual o lugar disso na construção da sociedade da liberdade? Livre-arbítrio, qual o lugar disso na construção da sociedade da liberdade? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto